Hoje é o dia 27 de maio, dia de combate ao feminicídio e essa atividade hoje, juntamente com as redes, a Polícia Militar, através da Patrulha Maria da Penha. É um prazer, uma honra participar da ação do Comando de Polícia Comunitária recém-criado e aqui comandado pela Coronel Elza, uma coronel mulher. E ela mostrando aqui a cara da Polícia Militar como uma Polícia Comunitária que chega na comunidade, que chega na sociedade e diz Olha, o feminicídio, ele tem que ser enfrentado com a ajuda de vocês. Até porque a maioria das vítimas de feminicídio, elas não denunciam. Então, 80% das mulheres que foram vítimas de feminicídio não tinham boletim de ocorrência, não tinham nenhuma denúncia nos canais de atendimento. Então é importante denunciar. Porque o assassinato de mulheres, ele se dá em categorias que excedem a atuação da Polícia, porque ele se dá dentro das casas. Como é que nós entramos nas casas? É difícil, nosso policiamento é fora das casas. Por isso, mulher, não se cale, denuncie diante de qualquer violência, porque ela começa com a violência moral e chega até o feminicídio. Faça a sua denúncia, você mulher que está sendo vítima de violência.